O primeiro ano do governo Lula registra um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas. O resultado é o pior desde 2020, durante a pandemia, e foi influenciado também pelo pagamento de precatórios. Fala aí, Thais Esproviere. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirma que o governo caminha num processo de recuperação da base de receitas. Dados divulgados ontem apontam que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou o primeiro ano do seu terceiro mandato com um rombo de mais de 230 bilhões de reais nas contas públicas, o que equivale a 2,12% do PIB. Este é o pior resultado desde 2020, auge da pandemia da Covid-19, e também o segundo pior da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997. Rogério Seron diz que, no momento, está seguindo conforme o planejamento. Por hora, a gente já está caminhando no processo de recuperação da base de receitas, e a partir de fevereiro, quando a gente começar a apresentar aqui os números, vai começar a ficar mais claro esses movimentos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o rombo se deve ao calote dado pelo governo anterior. O que a gente tem que considerar é que esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios, quanto nos governadores, em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027, e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. Segundo o economista André Perfeito, o caminho do governo seria cortar gastos, né? Para ele, porém, o ano eleitoral em que muitos parlamentares saem candidatos, é um obstáculo, obviamente. O corte de gastos no ano eleitoral me parece um pouco factível, então a gente deve ter esse problema ainda na mesa do governo durante um bom tempo. Diria que gerações, né, no caso. Na avaliação do cientista político e colunista aqui da Band News FM, Fernando Schiller, uma reforma administrativa poderia ajudar, mas não deve sair do papel tão cedo, não. Se o país tivesse uma vontade de realmente fazer a reforma, faria nos três poderes, para os atuais servidores, e podia começar rapidinho. É só botar todo o salário do funcionalismo público dos três poderes dentro do teto salarial no setor público. Seria a primeira medida. Não é pouca coisa, olha, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal dá mais de 40 mil reais por mês. Não é pouca coisa. Só que falta coragem, falta disposição, falta pressão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente voltar àquele assunto do avião. Quem tem bons ouvintes tem tudo. O Rodrigo Savazzi bastante inscreveu, tá? O Rodrigo Savazzi, por exemplo, é servidor da ANAC, e ele diz que modificações em aeronaves são relativamente comuns. Não são tunagens, né, não é isso. Ninguém vai modificar um avião para ele ficar mais veloz ou para fazer mais barulho, como se faz com uma moto. Mas modernizações que tem de passar por homologações da ANAC, vários testes, certificações, são modificações em geral seguras. E a ANAC, segundo o Rodrigo Savazzi, é rigorosíssima em relação a isso. Exemplo. Um exemplo bastante comum é a conversão de motores de aeronaves agrícolas para funcionar com etanol. Geralmente, acabou de chegar essa nova mensagem, essas modificações são desenvolvidas pelo próprio fabricante da aeronave. Algumas também são tocadas por empresas de engenharia independentes. Então, é desse tipo de modificação que a gente está falando. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado a todo mundo que escreveu. Ele é de BH, será? Savazzi ou Savazzi? Não, não é Savazzi. É Savazzi. O Savazzi, querido, que família, hein? E ele é de São Paulo.